O metaforando é o Batman. É o Batman. Ele é o Batman, ele anda com... Não sei se ele anda, né? Mas assim, ele tem... Ele anda, ele anda. Tá sempre andando. Mas ele parece bem mais feliz que o Batman. Ele anda também. Que porra é essa? Ele realmente anda. Total ele anda. Ele anda pra caralho. Sempre que eu vi ele, ele tava andando. Eu nunca vi o Victor sem andar, tá ligado? Ele sempre tá andando. Eu ia dizer que ele anda com uns bagulho, cara. Eu também. É que a minha piada foi longe. Desculpa, cara.